Montana Branca de Neve, Palmeirópolis, Tocantins, Bede em Skype, passa a respeitar A dança do machis, é a dança do machis É o homem no meio com as duas mulheres fazendo sanduíche A dança do machis, é a dança do machis É a dança do machis, é a dança do machis É o homem no meio com as duas mulheres fazendo sanduíche Novinha, aperta o balão, acende o fume, rola com o menor tá caro não Aí teu soldado tá chota, mulher vou te explicar o que vai acontecer agora WS vai explicar o que vai acontecer agora Tu vai sentar com a chota por menor que fume, rola Tu vai sentar com a chota por menor que fume, rola Aqui na igrejinha é putaria toda hora O DJ WS é putaria toda hora Tu vai sentar com a chota por menor que fume, rola Tu vai sentar com a chota por menor que fume, rola Ela não resiste, ela gosta de fazer, atende do machis Dança do machis, ela, ela não resiste, ela não resiste, ela gosta de fazer Dança do machis, dança do machis Dança do machis, dança do machis Diretamente lá, da onde a potaria inicia, entendeu? DJ WS, porra, da igrejinha, entendeu? Não adianta negar, hoje eu quero dançar Tô afim da tua piroca, da WS vem botar Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar Eu vou sentar, vou sentar, vou sentar Vou sarrando na sua glock fazendo você pirar Eu vou quicar, vou quicar, vou quicar Eu vou sentar, vou sentar, vou sentar Vou sarrando na sua glock fazendo você pirar Vou sarrando na sua glock fazendo você pirar Eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar Aqui em BH só tem um, e é ele mesmo, porra DJ WS da igrejinha, é o Serrão Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Tchau, tchau.